Música Desde o retorno à democracia em 1985, é raro um político se identificar como de direita. Isso fica claro nas pesquisas sobre ideologia que Timothy Power, pesquisador da Universidade de Oxford, na Inglaterra, realiza no Brasil de quatro em quatro anos. Afinal, existe direita no Brasil? O MEB, Movimento em Direita Brasil, uma iniciativa de jovens da classe média paulistana, afirma que sim. Sobre ideologia política e o nascimento do MEB, eu converso com o presidente do Movimento em Direita Brasil, Ricardo Salles, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado, que é ex-deputado federal pelo PT. Agradeço a presença dos dois aqui. Eu começo com o Ricardo. O Movimento é em Direita Brasil, que obviamente tem duplo sentido. Endireitar através da direita. Qual que é a proposta específica do MEB? É atender o anseio de uma parcela da sociedade que, evidentemente, tem uma posição que não é de esquerda e não se vê representada nos diferentes partidos políticos que hoje estão aí no cenário. Agora, Paulo Delgado, a gente vê no programa, nas linhas gerais do MEB que eu tenho aqui, que algumas propostas são propostas, inclusive, de partidos políticos, da sociedade civil e são propostas comuns. A gente vê, por exemplo, democracia, respeito às liberdades individuais, economia de mercado, estado de direito, defesa da ética, meritocracia, transparência, eficiência e defesa da propriedade privada. A única que eu vi, que me parece especificamente de direita, é a diminuição do Estado. O que você tem a dizer sobre esse novo movimento? É realmente de direita? Olha, primeiro, eu acho interessante que você vá num tabu da política brasileira, que é essa ideia de que ninguém quer ficar, ninguém quer expor claramente suas posições. Isso está ficando muito claro no sistema eleitoral brasileiro. As eleições não refletem o exercício do mandato parlamentar. As eleições refletem a campanha eleitoral. Quem fizer uma boa campanha eleitoral tem chance de se eleger, independente do que pensou como parlamentar, no caso de reeleição. E depois o mundo está caminhando para essas posições ficarem mais claras. Você vê que a Itália, por exemplo, tem um governo conservador, que agora está em crise, mas depois de confusões nos governos progressistas, nos governos de esquerda da Itália, é que criaram condições para criar, para aparecer um governo de direita. E o fracasso do Berlusconi é que eu acho que vai fazer a esquerda voltar. Então, eu acho interessante que o Brasil se posicione claramente dentro desses princípios que o movimento tem, e respeita a Constituição, respeita a democracia, respeita a liberdade. São ênfases, na verdade, que para mim hoje distinguem a direita e a esquerda. Ricardo, você se candidatou duas vezes, a deputada, uma vez a estadual, outra vez a federal, pelo antigo PFL. Qual que é a sua identificação com o PFL? Que partidos que seriam mais distantes da direita? Veja, eu fui candidato em 2006, o partido ainda era o PFL, e fui candidato agora, em 2006, a federal, e agora, em 2010, a estadual, já como democratas. Eu fui candidato pelo Democratas, também pelo PFL, porque era um dos únicos, quiçá, o único partido que congregava as ideias liberais, pelo menos no seu estatuto, enfim. Tem como arcabouço uma série de princípios liberais. Talvez, por esse lado, o PP tenha uma história, poderiam chamar próximo da direita, etc. PP. O PP, é. O PSL, que é um partido pequeno, mas tem, inclusive, a palavra liberal no seu nome, o Partido Social Liberal. Mas, com exceção destes dois, e o Democratas, evidentemente, eu não vejo nenhum partido mais à direita. À esquerda, nós temos, como a esquerda estava na moda, ou está na moda, nós temos quase todos os partidos, inclusive, este que agora se quer criar, o PSD, que, curiosamente, o seu fundador diz que ele não é nem de direita, nem de esquerda e nem de centro. Não, não. E nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Então, ele não existe. Dependendo da popularidade da presidenta, ele vai decidir se ele mantém as diretrizes que valem para São Paulo, que é um alinhamento mais centro-direita, que seria PSDB, ou uma aliança até para governar com a presidenta Dilma. Paulo Delgado, que princípios que estariam mais perto dos partidos de esquerda, desses que eu citei? Olha, nos anos 60, o pensamento era um pensamento de centro, e ser de esquerda era pensar contrário ao centro. Não era nem a direita. Porque você tinha a direita, o DN, por exemplo, era um partido de direita, e pensava contra o centro também. Juscelino era um presidente centro. E depois, no período militar, desapareceu a polarização ideológica aqui no parlamento, mas o PMDB, por exemplo, criou um grupo chamado Autênticos, que era um grupo de liberais, alguns eram claramente liberais, outros eram de esquerda, e se opor à arena era ser de esquerda. Depois, com a ascensão do presidente Fernando Henrique, a social-democracia brasileira, ser de esquerda voltou a ser ser contra o centro, que o PSDB era um partido de centro e continuou sendo um partido de centro. Então, bastava ser contra o PSDB, que era ser de esquerda. O PT foi o partido que mais se beneficiou disso, foi o partido que mais cresceu no Brasil, com a bandeira clara. Não tem na história do Brasil nenhum partido que, de maneira tão rápida, tenha saído do chão e chegado à presidência da República. Com dois presidentes... É o único partido de massa, no caso, o do Brasil. E rápido, e rápido, porque... Que veio de fora do parlamento. Você veja que você tem no mundo partidos políticos que estão aí há 80, 90 anos, não chegam no poder. E o PT chegou rápido no poder. Agora, talvez o partido do Kassab reflita um pouco isso. Essa zona de sombra que tem hoje no que é um governo de esquerda com sustentação política conservadora. E a estabilidade do governo nosso, do PT, tanto do presidente Lula como agora, até agora, é uma estabilidade conservadora. Quer dizer, nós temos uma voz popular na rua, mas nós temos um parlamento conservador. Até porque no presidencialismo de coalizão não há como fazer diferente. São nove partidos apoiando a presidenta Dilma. E, Ricardo, sobre liberal, você citou várias vezes essa palavra, agenda liberal do MEB. O que é liberal? Porque no Brasil, ser liberal é diferente de ser liberal nos Estados Unidos. Sim. Bom, vamos lá. Conceitualmente, o liberal americano, ele é de esquerda. O liberal que nós usamos é o liberal no sentido clássico da palavra, do liberalismo, de Hayek, de Mises, de Friedman. E, nesse sentido, do liberalismo econômico, principalmente, mas também em certos aspectos de pensamento comportamental. Não intervenção do Estado na economia? Não intervenção do Estado na economia. Diminuição do tamanho do Estado. Redução da carga tributária. O reconhecimento do indivíduo como um valor superior a essa ideia que vem se criando do interesse coletivo. Isso é uma coisa que nós batemos muito, que é contra. Que é, criou-se no Brasil uma espécie de ditadura do politicamente correto. Ninguém sabe quem tem a legitimidade para dizer o que é politicamente correto ou não. Mas um grupo organizado diz, olha, isso aí não é politicamente correto. Por exemplo, ser liberal ou ser de direita não é politicamente correto. Nós combatemos isso, porque isto é uma ditadura ao contrário, uma ditadura velada. Não tem que vincular a ditadura da direita, porque, para a minha geração, para a geração de vocês, ainda existe muito essa vinculação das pessoas que viveram a época da ditadura. Eu costumo dizer o seguinte... Mas tem boas ditaduras de esquerda também, viu? É, eu costumo brincar o seguinte, o nosso azar do nosso grupo e a nossa sorte do Brasil, ou a sorte e o azar ao mesmo tempo. Nós, infelizmente, tivemos uma ditadura de direita e, felizmente, tivemos uma ditadura de direita. Por que eu digo isso? Infelizmente, tivemos uma de direita, porque, ao se falar em direita, inexoravelmente, o brasileiro acaba associando o que nós tivemos, um período militar, que era, obviamente, de direita e não de esquerda. Embora as medidas adotadas pelo regime militar não têm nada a ver com o que nós defendemos. A começar pela questão da democracia, liberdades e tudo mais, e também o viés estatizante do governo militar brasileiro, contra o qual nós somos totalmente contra isso. Então, felizmente, o Brasil teve uma ditadura de direita, porque poderia ter sido uma ditadura de esquerda. E aí nós poderíamos ter experimentado uma realidade muito pior do que a nossa. As ditaduras de esquerda que nós assistimos no mundo, a começar pela Rússia, o Leste Europeu, Fidel Castro, que está aí até hoje como uma ditadura de esquerda, Coreia do Norte, etc. Quer dizer, ditadura não é boa em nenhuma hipótese. Mas eu, numa perspectiva histórica, se compararmos essas de direita com as de esquerda, eu tendo a acreditar... O Paulo discorda, acha que algumas ditaduras de esquerda são boas? Olha, eu acho que o que pode distinguir a direita e a esquerda hoje, se for pegar o passado, esses exemplos que estão aí de direita ou de esquerda, são exemplos emblemáticos, que significam para mim só isso. Não é boa a ditadura, como você disse. Não é boa a ditadura, seja de direita ou de esquerda, mesmo que os indicadores sociais de alguns governos de esquerda sejam melhores que os de direita ou o contrário. Você tem governos fortes de direita que têm indicadores sociais e concentram a tirania em cima de intelectuais, por exemplo. Teve um momento da ditadura brasileira que a tirania se concentrou em intelectuais, se concentrou em esquerdistas organizados. E o povo gostava do governo. Então, era uma baita contradição. Um governo popular e tinha pessoas na prisão sendo torturadas e coisas. Então, o que pode hoje nos distinguir claramente é essa questão de investimentos públicos. Quer dizer, o Estado deve estender a mão para a sociedade e aumentar a sua influência na sociedade ou o Estado deve estimular que a sociedade seja maior que o Estado. Esse é o grande conflito que tem hoje entre a direita e a esquerda no mundo. Levando mais para a realidade atual, uma pergunta específica para os dois. Qual o papel da Vale, Vale do Rio Doce, e da Petrobras, já que a gente fala de tamanho do Estado, para a direita e para a esquerda? Ricardo. Veja, eu, como liberal de direita, sou favorável à privatização em qualquer situação. Qualquer uma. Eu não vejo nenhuma hipótese em que o Estado brasileiro faça melhor do que a iniciativa privada o desempenho de alguma atividade econômica. Isto se inclui a Vale, que teoricamente foi privatizada, muito embora o seu controle esteja na mão da Previ, portanto, indiretamente na mão do governo. E a Petrobras. Eu escuto esse discurso, a Petrobras é nossa, é do povo. O povo brasileiro não ganha nada com a Petrobras. Uma das formas, inclusive, de tornar a Petrobras do povo brasileiro seria, talvez, privatizá-la diretamente. Cada brasileiro recebe pelo CPF um determinado número de ações e ele passa a ser efetivamente dono da Petrobras. Senão, a Petrobras é na retórica do povo brasileiro e na prática dos indicados pelo governo que tiver no poder. Qualquer governo. Hoje é o PT, mas antes era o PSDB e podia ter sido qualquer outro. Então, eu acho que, neste aspecto, a Vale, como uma empresa de ponta que é, tem o papel de gerar empregos, pagar impostos e trazer desenvolvimento econômico. E quem melhor faz isso chama-se iniciativa privada no mundo inteiro. É assim. A Petrobras não seguiu este caminho e está aí, eu diria, o vexame que ela está dando no que diz respeito a uma empresa de investimento. Você vê, as ações da Petrobras caíram, o desempenho da Petrobras caiu. A respeitabilidade que o mercado e os brasileiros sempre tiveram pela Petrobras caiu. Por quê? Porque uma empresa que passou a ter uma ingerência maior do Estado, coisa que se segurou no passado. Mas é um investimento a longo prazo. O problema é que você só consegue, na minha avaliação, você só consegue privatizar aquilo que começou a ser eficaz e passou a ter algum grau de visibilidade, lucratividade. Por exemplo, a Inglaterra, a Margaret Thatcher privatizou as empresas, as velhas empresas estatais inglesas, mas todas elas construídas e prestigiadas a partir do investimento estatal. Você pode privatizar a Petrobras, mas essa visibilidade, esse apetite em torno da Petrobras é resultado do investimento estatal de longo prazo, 50 anos de investimento. Eu não sei se o setor privado teria condições e fôlego para fazer investimentos dessa longevidade. O Estado tem, porque ele passa por diferentes governos. Uns se apropriam mais, outros menos do controle da estatal. Mas o setor elétrico brasileiro, quem conseguiria construir essas hidrelétricas e, de certa maneira, era criar um padrão novo de energia no mundo, que é o padrão hidrelétrico brasileiro. É um padrão novo. Eu acho que ele devia avançar, inclusive, em direção, seria mais de esquerda, vamos dizer assim, ele avançar em direção a energias alternativas. E mais de direita, em energia nuclear. Porque há mais capital interessado na energia nuclear do que na energia eólica, do que na energia de marés, do que na energia de resíduos. Mas, Paulo, eu vou me permitir... Não há uma energia de direita. Eu vou me permitir só dois adenos aí importantes. O que diz respeito ao seu primeiro exemplo do petróleo, e é evidente, você tem razão, é um investimento de longo prazo, mas você veja, tirando os países árabes, que têm uma vantagem competitiva por estar cheio de óleo embaixo, em vez de água, mas os Estados Unidos... São estatais todas. É, mas são ditaduras, enfim. Os Estados Unidos são um país que jamais teve uma companhia petrolífera estatal. E, ao contrário do teu exemplo, desenvolveu uma estrutura de exploração muito mais eficiente que a nossa, do petróleo, e que não traz esses riscos de captura como a Petrobras tem. Mas os Estados Unidos estão interessados na importação de petróleo, inclusive do Brasil. Mas os Estados Unidos têm exploração de petróleo, eficiente, rentável, e jamais teve o Estado tendo que induzir esse trabalho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que a permissividade para que o setor privado atue em qualquer atividade, inclusive as de longo prazo, petróleo, inclusive hidroelétricas e tudo mais, está na segurança jurídica e na clareza das regras com as quais o governo lida com a sociedade. Você chamaria de permissividade também o que o governo do PT, que é bem mais à esquerda do que o extinto PFL, agora Democratas, fez em relação ao BNDES a injeção de recursos para as grandes empresas? Veja, o BNDES distorce completamente o processo competitivo no mercado financeiro. Você tira dinheiro do cidadão comum. Quem é que empresta dinheiro para as empresas do BNDES? Não é o BNDES. O BNDES não existe. O BNDES é um repassador de recursos. O BNDES nada mais é do que um repassador que toma dinheiro do contribuinte, meu, o seu, do Paulo, de todos nós, e repassa para as empresas que ele decidiu que são empresas eleitas como merecedoras de empréstimo. Aí você vai olhar quem são as empresas merecedoras de empréstimos. Isso não é um caso do PT. Isso é em qualquer situação em que o Estado é grande demais. São as empresas que têm relação com o governo, que o sujeito é amigo do ministro, ou que ele tem... Mas isso é uma característica da direita, viu? Não, isso é uma característica do Estado grande. É. Seja de direita ou de esquerda. Não, hoje é uma característica dos governos, da governabilidade no mundo. A chamada... A captura se dá pelo fato do Estado ter muito tentáculo. Se esse Estado é de esquerda ou de direita, vai mudar para que você empresta o dinheiro. Olha, isso é política. Eu tive aqui seis mandatos. A gente observa a política. Nas empresas privadas você tem cronograma. Nas empresas públicas você tem personograma. Eu, se passar na frente um cliente indevido no setor privado, eu sou demitido. Se eu passar na frente um cidadão indevido no setor público, eu posso ser promovido. O setor público é ineficiente, então? Não é que ele é ineficiente. Ele tem uma subjetividade que é própria do setor público. O funcionário público, por exemplo, é uma pessoa que tem que se dedicar à vida para o outro mais do que a vida para si próprio. Então ele tem um tempo psicológico diferente do tempo do setor privado. Vamos entrar um pouquinho na reforma tributária, porque faz parte dos princípios do MEB, o Movimento Indireita Brasil, e também é uma reforma que o PT, no primeiro mandato, fez alguma coisinha, mas parou por aí. O projeto ficou na comissão especial agora, não andou. Eu quero lembrar, inclusive, que o MEB fez um movimento, acho que em quatro cidades. Oito. Oito cidades para diminuir os impostos da gasolina? O Dia da Liberdade de Impostos. Na verdade, o MEB foi uma das organizações, tem outras, tem que fazer justiça aos nossos parceiros. Fizemos em oito capitais, inclusive Belo Horizonte. O Dia da Liberdade de Impostos, que é o dia que o brasileiro começa a trabalhar para si próprio, porque pela proporção da carga tributária, o ano passado pelo menos, até 25 de maio, ele trabalhou para pagar o custo do governo. O que é isso, na verdade? O que é isso, na verdade? É você demonstrar o quanto que o governo retira do bolso do cidadão para pagar a sua ineficiência, o seu desperdício e até, de certa forma, alguns serviços públicos que ele realiza. Eu não defendo aqui essa história de o imposto não tem problema, o negócio eu gasto e tem que ser bom. Não, o imposto tem problema, porque o imposto é tirar de você o fruto do teu trabalho. Você trabalhou, você ganhou, você correu o risco da sua atividade, tanto como empregado quanto como patrão, e o governo não vem dizer, olha, mas isso aqui é meu. Agora, vamos supor que você fosse eleito presidente do Brasil, você conseguiria colocar isso em prática? Porque uma coisa é o partido eleitoral, outra coisa é o partido no poder. Não, é muito complicado, o Brasil hoje é refém da história da governabilidade, que eu acho que o Paulo conhece melhor do que eu, é refém da necessidade de montar maiorias no Congresso, por exemplo, para governar. Como é que você monta maioria? É loteando cargo em estatal e ministério. Muito bem, então quanto mais estatal e ministério você tem, mais poder de barganha com os partidos você tem, porque você tem mais cadeiras para transacionar, e com isso você tem mais moeda de troca. Numa situação hipotética, o que era o ideal? É você reduzir o máximo possível, ou seja, cortar estatais, empresas, diminuir o tamanho do Estado. Porque não há redução de impostos sustentável sem redução da despesa. Isso é uma falsa ideia. Você diz, não, eu vou reduzir impostos e ao mesmo tempo eu vou ter um Estado indutor. Não vai. A redução de impostos só se faz de maneira consistente com a redução do tamanho do Estado. A redução do tamanho do Estado, ela é, por sua vez, na minha opinião, uma solução para diversos problemas. Inclusive o problema da corrupção e desperdício de dinheiro. Eu fiz essa pergunta para o Ricardo porque o PT defendia também a diminuição da carga tributária, que hoje chegou a 36% do PIB, o produto interno bruto, e não conseguiu. Mas sem defender o tamanho do Estado. Aí essa fórmula não fecha. É, o problema é que eu acho que o Brasil é um país que chegou até aqui num processo de acumulação de virtudes grandes. E o PT foi um partido que no governo não confrontou essas virtudes. Algumas virtudes negativas, eu diria. Que é, por exemplo, a estabilidade brasileira é festejada no mundo todo, no período democrático esse que nós estamos estudando aqui, ou debatendo aqui. Essa estabilidade, o custo dela é altíssimo para o Brasil. Porque é o custo do sistema de cooptação política, que veio lá do governo do Tancredo. O Tancredo morreu com o governo na cabeça. E quem era o guardião do segredo do Tancredo era o Fernando Lira, que virou ministro da Justiça, hoje está lá em Pernambuco. E falou para o Sarney, olha, o segredo é esse. Tem que botar todo mundo dentro. O Collor, com toda aquela irritação dele, não conseguiu mudar isso. Aí veio o Fernando Henrique. O Itamar não teve tempo. E por isso, desculpa te interromper, e por isso caiu, né? E por isso caiu. Ele não caiu, não foi por nada. Ele caiu porque ele não quis pôr a turma para dentro para dividir com a pizza. É, mas ele também, mas ele também devia ter dito isso para a nação. Por que ele não divulgou isso? Porque isso virou também um desejo secreto dele. E o que apareceu foi a agenda negativa do governo dele. O Itamar não teve tempo. Um dos presidentes sábios, porque ele estabilizou, ele deu uma freada de arrumação no país, criou o plano real, estabilizou o país. O Fernando Henrique sabia, teoricamente, disso, não quis fazer. Piorou, porque a reeleição foi a consagração disso. E o Lula também não quis fazer. Reproduziu o mesmo sistema. Então, ou seja, o Brasil é caro, a governabilidade brasileira é realmente muito cara. A democracia é cara. É muito cara. Mas vale a pena. Não, não, mas veja. A gente não se mata no final. Não, mas olha. Pelo menos na teoria. Mas isso é uma qualidade nossa impagável. Mas é um problema de eficiência, de gestão, em que eu vejo que o sistema político brasileiro está se agigantando exageradamente, o sistema de representação. Chegamos num ponto de consenso entre os dois, então? Eu acho que nós temos que diminuir, na verdade, a força da representação política institucional e aumentar a força da representação política comunitária da sociedade. Agora, daí eu não concordo que se diminuir a carga tributária, você pode diminuir a carga tributária, mas para diminuir você tem que priorizar investimentos. porque o Brasil tem uma dívida com os miseráveis desse país, com os pobres. O presidente Lula ajudou a saudar uma parte dessa dívida. O governo agora da presidente Dilma está procurando saudar uma parte dessa dívida. Esse compromisso hoje é também da direita se governar o Brasil, porque senão o Brasil explode em injustiça. Não há como fugir ao compromisso de diminuir todos os gastos no público. Eu posso levantar um ponto importante. Bem rapidamente, que a gente está no finalzinho da nossa conversa. O Paulo comentou aqui esse problema da institucionalidade, da representatividade. E eu queria fazer aqui um reconhecimento. Eu tenho uma surpresa muito positiva desses 90 dias ou 100 dias do governo da presidente Dilma. Obviamente, eu não sou do PT. Fiz uma campanha contra o PT, então, confessadamente contra. Eu me sinto isento para dizer, acho que ela está se saindo muito bem. E acho que ela tem uma característica muito importante que a gente precisa ressaltar. Acho que a nossa dificuldade, o nosso desafio, antes de mais nada de ser direita ou esquerda, eu acho que no Brasil nós chegamos num fundo do poço, do ponto de vista moral e ético, que o primeiro crivo que nós temos que dar, o primeiro filtro, não é entre ser direita e esquerda. É tirar entre os sérios e os não sérios. É o primeiro filtro que nós temos que fazer na vida pública. Tirar as pessoas que não são sérias, os oportunistas, os patrimonialistas, enfim. Depois, os que sobrarem, aí sim você divide, olha, esses são os de direita, esses são os de esquerda. A presidente Dilma tem uma luta, inclusive, história dela, de ter pego em armas, etc., etc., contra o governo. E acho que ela, justamente por isso, quer dizer, passou por tudo isso, não pode ser para agora se curvar aos patrimonialistas. Acho que ela tem, historicamente, um dever de enfrentamento nesse sentido. A gente chegou no final da nossa conversa, interrompendo o deputado. Gostaria de ficar aqui uma hora, mas, infelizmente, a gente tem 25 minutos. Eu queria, para encerrar, uma frase que deveria ser, de acordo com cada um de vocês, a agenda para o Brasil nos próximos quatro anos. Ricardo. Eu diria que é menos demagogia e mais pragmatismo. Paulo Delgado. Eu acho que é a gestão do Estado e a representação da nação. Eu agradeço aos dois aqui no Brasil em Debate, Paulo Delgado e Ricardo Salles. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. E muito obrigada a você pela audiência. A gente se vê no próximo Brasil em Debate. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho